Lá vai fogo Lá vai fogo E uma noite planar, ela, ela já falou DJ Lohan que tá tocando E vai de pra, de pra, de pra, de pra E vai de pra, de pra, de pra Para, para, para com essa porra aí O DJ Lohan é assim, ó Eu vou te comer em pé Eu vou te fazer mulher Eu vou te comer em pé Eu vou te fazer mulher Esse é o DJ Lohan, caralho, só lança brava Eu sei que eu não sou todo dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruidinha do rabitão Passando o revô, mandela sem qual é teu intenção Mas carinha de safada batendo o topo no chão Ô, ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roto e não caio em qualquer papo Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roto e não caio em qualquer papo Ô, ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roto e não caio em qualquer papo Não deslizar, deslizar, vem jogando esse tempo Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse primeiro Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Ô Juliana, tu quer de mim? Falei que eu peço roito e não cai em qualquer bato Ô Juliana, tu quer de mim? Falei que eu peço roito e não cai em qualquer bato Esse com a perereca, esse com a perereca Vai sentando no Lohan, vai sentando no... Ela vem sentar com o chefe Tá com moral lá na boca Eu a sua de xoxota Quero sentar com a zona toda Ela senta, 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 ela deixa a bato Vai sentando no Lohan, vai sentando no Lohan Vai, fogo! Vai, fogo! Vai, fogo! Vai, fogo! Vai, fogo! Ela tenta, senta, ela deixa a bato Tá tendo essa puta pra qual mais quica Qual mais quica Qual mais quica Qual vai, qual vai entrar na pica Qual mais quica Qual vai, qual vai entrar na pica Valor 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 Eu tô muito louco, hoje eu tô tipo assim Curtindo o DJ Lohan, fui parar no Havaí Comigo é tipo assim, comigo é tipo assim Eu não nasci pro rock, o rock que nasceu pra mim Comigo é tipo assim Eu não nasci pro rock, o rock que nasceu pra mim Eu não nasci pro rock, o rock que nasceu pra mim Quando você vai embora, minha amiga chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão Se envolve nega e não para Eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jogo Gatinha só você Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Vem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha só você Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Vem meu coração, vem me dar tesão devagar Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu vai na onda, me chama de meu bem Comprei uma e vou acabar por lá com ela Em cima da minha laje, no lado eu teco nela Põe o local no dobro e faz um movimento E eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo DJ Lohan que tá tocando Comprei uma e vou acabar por lá com ela Em cima da minha laje, no lado eu teco nela Põe o local no dobro e faz um movimento E eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela, zero dois você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Fala ali, tava sentando no macho da tua vida E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Fala ali, tava sentando no macho da tua vida E tu vai tomar um pau Explode o bagulho Cabaré É o melhor lugar pra te esquecer Tua irmulé É o melhor lugar pra te esquecer Tua irmulé É o melhor lugar pra te esquecer Tua irmulé É o melhor lugar pra te esquecer Tua irmulé Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer suas mulheres? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Aqui é assim, só tem mulher gostosa Eu rendo todas poderosas Aê garçom, me traz uma dose Do seu melhor no isque Deixa elas à vontade pra fazer os repetidos Oi, DJ Lohan, DJ Lohan, DJ Lohan Come sua bosta, tô com garra DJ Lohan, DJ Lohan, DJ Lohan O moleque tá demais Que negócio é esse, meu filho? Se acaso de madrugada Chegaram com pouca pra mim Roquearam-me Roquearam-me Dizendo aí, já tiram Alguém sabe que eu te perdi Roquearam-me Roquearam-me DJ Lohan que tá tocando Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, hoje eu te levo pra casa Rápido até o New York, chegue em casa E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar pro bão Não vai, não vai loira safado Bota a Jac, que tem ele Que é o vento balançando Quando o grado em bater Comeu, Cêta Cídio da poqueta Cê que representa Vai jogar minha porra Desceder Tua pira ita Cê tá certo Cê que tu aguenta Vai ficar de quatro e bota sua interior E eu não salta, pede na boleta, tem que representar Vai jogar na barra, deixa em mim só queira lenta Pensa seu na seta, tem que tu aguenta Faz o cara de quarenta O DJ Lohan que tá tocando O DJ Lohan que tá tocando e vai te levar pro céu Tirando onda, tomando jokit mel Tirando onda, tomando jokit mel Sou patrão não funcionário e foguete não tem ré Eu só uso Duke Golden e tu sabe como é Na calada da noite Só uso Duke Golden, só uso Duke Golden Na calada da noite Só uso Duke Golden, só uso Duke Golden Foguete não tem ré Vamos novinha quicando de coisa, ela joga pra pedida, joga pro alto O ZW tá cantando e a mulher fica de papo Vamos novinha quicando de coisa, ela joga pra pedida, joga pro alto O ZW tá cantando e a mulher fica de papo A vizinha reclamou, o barulho tá demais Depois que eu mudei pra cá, nunca mais tu teve paz É melhor se acostumar porque o DJ não vai parar Hoje é social maluca, social maluca 1106, não entra em site DJ Lohan Hoje tem bailão, é mandela de verdade Confoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele que é sacanagem O MC, ele que é sacanagem O DJ do baile, ele que é sacanagem O DJ do baile Então vem mulher, sarrando no maluqueiro Pogu no paquinho, manda ela virou puteiro Então vem mulher, sarrando no maluqueiro Pogu no paquinho, manda ela virou puteiro Pogu no paquinho, Pogu no paquinho, Pogu no paquinho, Pogu no paquinho Ela tá de perna aberta olhando pro Lohan e Rindo Ela tá de perna aberta olhando pro Lohan e Rindo As piquem bem doida quando eu vejo os cara doido As piquem bem doida quando eu vejo os cara doido Eu sinto rebolando, me chamando o seu nome 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 A noite é sempre feita, eu diria que morra o salário Tá bem tudo bem, rapariga, fumaça e carro é vontade Pensa ruim, vai ruim do mesmo, machina bem é fumelo Manda foto pra esse lado, comprei no motel Sextou, sextou, sextou Eu sei, sextou, sextou Eu sei, sextou, sextou Eu sei, 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 sextou O vítima da condição que hoje eu santo Gostosinho, eu sento, sento, sento No pau de bandido, eu quico, quico, quico No pau de bandido, sento, sento Se de enorante tá tocando Em madrugada eu acordo cheia de tesão na teia O vítima só dá tapão E eu marco a minha mão inteira Mas essa minha bucita, mas essa minha Você tava se caminhando Você tava se caminhando Pode vir de ré, tem a padrinhazão Prontos os canhões Preparem-se para atirar tudo o que tiver Canhão principal pronto Esta vez eu acerto Explode o bagulho DJ no arranque tá tocando DJ Mário Bróis 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 Isto é uma ferramenta de esfolamento Esta vez eu acerto Mais pálvora DJ no arranque tá tocando Hoje não Todos a bordo Explode o bagulho I like it when they come and they call me daddy I'ma eat that pussy up like I was eating taffy We can do it all night I don't care if you like me Because I'ma do this each day Call it nightly Six mil in the bank It's not hard to do When you money me Money comes true Six mil 6 mil in the bank It's not hard to do When you money me Money comes true Ela quer o DJ loromm Porque o moleque é Black O DJ machuca ela Só canela com desão Ela quer o DJ loromm Porque o moleque é Black O DJ machuca ela Só canela com desão Compense na parede Filho de perto E soca com a bunda 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 Não48s Bante a cama da mãe no chão Coloca Minha neue fez na parede soca figura and soca cabuna Ela é malandra, mas paga de santinha Pro DJ Lohan, ela desce é sem calcinha Ela é malandra, mas paga de santinha Pro DJ Lohan, ela desce é sem calcinha Eu tiro a calcinha, ele passa a linguinha Essa linguadinha DJ Lohan que tá tocando Que é isso, eu tô fumendo seu marido Vinha do baile fãs, agora nóis tá de treta Eu te dou a jadão de peru, eu me dar a jadão de buceta Vinha do baile fãs, agora nóis tá de treta Eu te dou a jadão de peru, eu me dar a jadão de buceta Ela é malandra, mas paga de santinha Um bum, deixa a boda Um bum, deixa a boda Um bum, deixa a boda Com a gravidade da lua Hoje eu tô pique lunático, vou te levar as alturas Hoje eu tô pique lunático, vou te levar as alturas O grave bate tão forte que sua bunda flutuou E desce e sobe DJ Lohan que tá tocando E desce e sobe, maluca, a gravidade da lua E desce e sobe, maluca, a gravidade da lua E desce e sobe, maluca, a gravidade da lua E desce e sobe, maluca, a gravidade da lua Bandido chega no bagulho, mas tá cheio de novinha Esse é o DJ do bairro, vai machucar tua tequinha O DJ Lohan tá me machucando O DJ Lohan tá me machucando, tá me machucando Do lado da xereque, tá me machucando Do lado da xereque, tá me machucando Do lado da xereque, o DJ Lohan O DJ Lohan no pique, tranquilão, nosso avão Ele toca no Xtreme, no seu novo paredão Paredão Xtreme, tá me machucando Paredão Xtreme, tá me machucando Na favela, a urnete tá fazendo barulho Na favela, a urnete tá fazendo barulho Mas não via lá na treta, tá fazendo Vuk, 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 Vuk Que Lohan que tá tocando Vuk, 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 Vuk Vuk, 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 Vuk Vuk, 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 Vuk Vuk, 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 Vuk Vuk, 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 Te... Eu só trabalho comigo alto Mano não vem querer seguir meus patos É que eu faço pareceu fácil Agora tá oflinado prateado O Lohan é foda e hoje ele tá assim Tá tomando um gold label andando de jet ski Sem fofoca, sem fuchara, sem caos, sem mimimi Ele só vai te comer, ele não vai te iludir Sem fofoca, sem fuchara, sem caos, sem mimimi Ele só vai te comer, ele não vai te iludir Riders on the storm, Riders on the storm Into this house of war, Into this world we don't Let it go without a bone and act around Riders on the storm, there's a killer who is made of squirming like a pig Se game long by the day, let your children play If you give this man a lie, sweet family alive, killer on the road I'm waking up, I'm feeling in my bones Enough to make my system grow Welcome to the new age, to the new age, welcome to the new age Se tem o ranking, tá tomando Youtube.com barra DJ Lohan Foi, foi, lembra aí agora tudo que a gente viveu Lembra aí agora tudo que a gente viveu Você não deu valor? Perdeu Você não deu valor? Perdeu Agora chora, 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 chora Essa mulher tu nunca mais vai ter de volta Chora, 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 chora Essa mulher tu já pegou o ranking e tá botando O teu giro tu vacilou, agora aguenta as consequência Ela te avisou se tu não viu, paciência Quem não tem assistência, tem que ir pra concorrência Quem não tem nota assistência, tem que ir pra concorrência Chora, 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 chora Essa mulher tu nunca mais vai ter de volta Chora, 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 chora Essa mulher tu nunca mais vai ter de volta Lama, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você brigar Tô roubo de saudade e eu queria voltar Lama, tio no meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te dar É só a parte ruim cê que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso ver Tô pensando pra ter seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Tentei mais uma chance pra eu te chamar Chega eu te quero E me desespero Eu vou te acabar Sem desesperar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, passar pra mim A novinha embrasada senta cedo até de manhã A novinha embrasada senta cedo até de manhã Vai sentar nos Talibã Vai sentar nos Talibã A novinha embrasada senta cedo até de manhã Você arrumou a mala Só pra meu trabalho de desarrumar Evita a sabade que cê vai passar Vem vá Vem vá Você arrumou a mala Só pra meu trabalho de desarrumar Evita a sabade que cê vai passar Vem vá Vem vá Vem vá Cê vai me agradecer quando a raiva vai passar Se você tá estressada Se você tá estressada Vai pro rock do Lohan Que passa, que passa Se você tá com raiva Se você tá com raiva Vai pro rock do Lohan Que essa raiva passa Uma semana brigada com ela Essa é que é a parada Tô pegando as piriquete Só pra fazer raiva Tô pegando as piriquete Só pra fazer raiva Uma semana brigada com ela Você arrumou a mala Só pra meu trabalho de desarrumar Evita a sabade que cê vai passar Vem vá Vem vá Cê vai me agradecer quando a raiva vai passar Essa é que é a parada Tô pegando as piriquete Tô pegando as piriquete Tô pegando as piriquete Fiquei Lohan que tá colocando Caralho Continuo só na praia Rolando uma gelada A marquinha é sensação Sua marquinha é sensação Rolando meu redai Ele só chega mais Aqui tô de patrão É, aqui tô de patrão Aí vem tendência pra fazer Olha o que ela faz Olha o que ela faz Olha o que ela faz Cheguei no baile O novinho me chamou Não tô de fofoca Não tô de caô Ele me perguntou Por que eu vivia sorrindo Tô na onda Tô curtindo É na onda É o jeito que eu me amargo Tá doidão de baseado Tá doidão de baseado Caralho Agora eu tô de fofoca É DJ Norrã Provações 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 Obrigado.